A Câmara Legislativa abriu aí um espaço para uma exposição de fotos sobre a primeira infância. Essa mostra, ela tem como principal objetivo chamar a atenção para a importância de políticas públicas voltadas para as gestantes e também para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos de idade. Durante toda a semana, os pequeninos vão ter atenção reforçada com as ações na Câmara Legislativa. A segunda semana legislativa da primeira infância conta com palestras, pautas de votação de projetos de lei para as crianças e visita dos pequenininhos com brinquedos infláveis e recriações. E tem também uma exposição que retrata um instante da história de uma vida toda de muitas crianças da cidade. O Vanderlei recebeu a missão de escolher as 30 fotos do colega jornalista Ed Alves que retratam como vivem as crianças na cidade. São cliques alegres e cotidianos, mas também cliques da dura realidade de crianças que vivem desafios longe do ideal para qualquer infância. Como estes pequeninos fotografados no pequeno cômodo apertado de casa, sala, cozinha, tudo junto à casa que eles têm como abrigo. A ideia da curadoria não é explorar esse lado da vulnerabilidade dessas crianças, pelo contrário, é de abrir os olhos da casa para o que existe na capital que muitas das vezes passa despercebido no cotidiano dos parlamentares, da sociedade, de todos nós. Os ciclos de palestras abertas para quem quiser participar incluem até o fim da semana assuntos voltados à valorização dos primeiros anos de vida. O doutor Calil, cirurgião pediátrico, quer lembrar no debate que participa sobre o quanto o investimento, desde a gravidez até os seis primeiros anos de vida de uma pessoa, pode impactar no futuro de um cidadão produtivo, feliz e saudável. Muita gente acha que a primeira infância, ela começa após o nascimento. Não, a primeira infância é quando a criança ainda está intraútero, onde você tem que ter os cuidados maternos, uma boa obstetrícia, ter um acompanhamento médico, uma gravidez saudável, tudo isso reflete logo após o nascimento também. Desde o ano passado, a última semana de agosto tem sido reservada para assuntos da primeira infância na Câmara Legislativa do DR. Os deputados agora vão também avaliar assuntos voltados para os pequenos, como por exemplo, o projeto que prevê passagem de ônibus de graça para que as mães que têm bebezinhos recém-nascidos na UTI possam ter facilidade de locomoção neste período. E também um projeto que facilita para a mãe que por alguma razão não possa criar o filho, entregue este bebê para a adoção. O espaço reservado para a infância na pauta de votações dos distritais garante outras discussões e análises de projetos importantes para a cidade. A fala da infância é olhar políticas públicas muito sérias, de saúde, educação, mas também de mobilidade, também de saneamento básico, água potável. Então tudo isso tem um impacto direto na nossa infância e é isso que nós defendemos.